Estamos de volta com o Bande Cidade, falando ainda um pouco mais de estradas, né? Atenção você que vai viajar neste feriadão, a gente vai ver agora imagens ao vivo da rodovia Carvalho Pinto. Esse é o trecho de Caçapava, altura do quilômetro 122, na mais absoluta tranquilidade, né? Tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, aí para o interior do estado. O motorista não enfrenta problemas. Essa rodovia Carvalho Pinto é a que deve ter o maior movimento entre as rodovias estaduais que servem aqui a nossa região. A expectativa é de 154 mil veículos. A Tamoios, que leva para o litoral norte, tem expectativa de 117 mil carros em direção a Caraguatatuba. E mais de 60 mil veículos devem seguir pela Floriano Rodrigues Pinheiro, rumo à Serra da Mantiqueira, rumo a Campos do Jordão. Já faz frio, então já começa aí uma mini pré-temporada na estância turística de Campos do Jordão. E 26 mil veículos também são esperados na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Bom, neste final de semana prolongado, o que não vai faltar em Taubaté é comida boa. Começou a festa da colônia italiana de Quiririm. O que é que lasanha quentinha, trajes típicos italianos e 2 milhões de reais tem em comum? Com os dois primeiros ficou fácil de matar, né? Festa da colônia italiana de Quiririm, é claro. Já a quantia é o valor estimado dos lucros com o evento, este ano. Isso é muito importante, a economia, ela gira tanto em torno da gastronomia, que é o mais visado que as pessoas enxergam, não somente ela, na parte do artesanato, da costura, na confecção das suas roupas, e também na parte da marcenaria, carpintaria, para poder confeccionar todas as barracas aí, para ficar bonita, para receber todo o público. E o faturamento não podia ser baixo mesmo, afinal de contas, a primeira colônia de imigrantes italianos do Vale do Paraíba ficou pequena para tanta comida. Para você ter uma ideia, foram fabricadas cerca de 15 toneladas de massas e molhos. Além disso, 60 mil doces e 7 mil litros de suco. Nós fizemos aí em torno de 300, 350 quilos de massas, entre massa branca e massa verde, porque nós temos a lasanha, tanto a tradicional e também a massa verde. A expectativa é vender aí uns 4 mil pratos aí durante todo o evento. Em relação ao ano passado, vai crescer um pouquinho as vendas? Nós estamos aí com uma expectativa de 20% de crescimento em relação ao que a gente fez no ano anterior. Eu me organizo muito para montar as lasanhas, fazer os molhos, tomate, o que dá muito trabalho é o molho, né? Tem que apurar bem, tirar a pele e tudo. E é uma satisfação fazer as comidas. A gente faz todo mundo feliz, alegre. Quanto você produziu esse ano? Algumas toneladas. A Viviane se previniu bem. No ano passado, faltou mercadoria na barraca dela. Dessa vez, sabendo que a expectativa é de que 300 mil pessoas passem por Kiririm ao longo dos 6 dias de evento, ela não economizou nas massas. Nós produzimos já duas toneladas e durante a festa nós vamos estar produzindo para que as pessoas que venham no último dia da festa tenham comida também aqui para comer. Como é que foi? No ano passado acabou faltando mercadoria? No último dia, faltou algumas massas, né? Então, esse ano a gente aumentou um pouco a produção. A abertura oficial da festa aconteceu na noite desta quinta-feira. Teve apresentação da banda sinfônica de Taubaté, de Tarantela e outros grupos folclóricos. A programação segue até a próxima terça, 1º de maio. Nós temos vários destaques. Entre os shows principais nós teremos Fred Rovela, banda Finestra Del Corre, e também a nossa cantora italiana, muito querida, esperada, é a Mafalda Minose. Temos também a parte esportiva, saúde, que acontece no domingo lá no Museu da Imigração, com saídas 8 horas da manhã, o nosso passeio, ciclística e caminhada. Programação bacana, lugar legal, tinha até a presença da realeza, mas de barriga cheia, aí é que tudo vai bem mesmo. Ou melhor, em Kiririm, vá tudo bem, né? A gente vem aqui realmente para saborear esse gostinho da Itália, lembrar as origens, é uma delícia. Pode ter dança, pode ter música, se não tiver de barriga cheia... Ah, daí não funciona. Primeiro tem que encher a barriga, né? Come e depois queima as calorias dançando, né? Hoje, às 7 da noite, o grupo La Prima Tarantela se apresenta no palco de eventos, e a programação vai até terça-feira, dia 1º. Os detalhes você pode conferir no nosso site, band.com.br barra vale. Na Serra da Mantiqueira também tem atrações para o feriadão, é aniversário de Campos do Jordão, e para comemorar, a Band Vale e a Unimed sobem à serra oferecendo cuidados com a saúde. A ação vai ser entre domingo e terça-feira, do meio-dia, às 6 da tarde, na Praça de Capivari. E tem muito mais, confira aí a nossa agenda cultural. As delícias feitas com pinhão também vão fazer a alegria de quem subir a Serra da Mantiqueira neste feriado prolongado. Além das barracas com comidas típicas da montanha, as atrações musicais devem animar os turistas em Campos do Jordão. Neste sábado, Frejá agita o SESI de São José dos Campos com o show Tudo Se Transforma. A apresentação, marcada para as 8 da noite, reúne canções marcantes e clássicos da carreira do cantor. Também às 8 da noite de amanhã, Tulipa Ruiz se apresenta em São José dos Campos. Ingressos a partir de R$ 9,00. E o sertanejo universitário vai invadir São Sebastião no próximo domingo. A dupla Jorge e Matheus é o destaque da noite na casa de show Sirena Maresias. Os ingressos custam a partir de R$ 100,00. E a abertura dos portões está marcada para 6 horas. Na segunda-feira também tem programação. A banda Fresno é o destaque da noite no pub de São José dos Campos. A entrada custa entre R$ 15,00 e R$ 30,00. Uma boa tarde para você.